Bate fundir Cala a licença Dá licença E eu ainda na sambaiana Nosso povo não mais se engana Já é hora de ser feliz Feliz A mantinha do tempo a gente procurou Saber de tudo nessa estrada De que vira sul do céu Péssimo dia caiu Digo que foi acaso que essa bomba explodiu Mas tudo isso vale nada Bate fundinho Cada tristeza Abre só a vis Plante uma canção Bate fundinho Cada tristeza Abre só a vis Plante uma canção Oh, 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 oh Oh, 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 oh Cada tristeza Oh, 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 oh Oh, 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 oh Dá licença E a linda nação brasileira Nosso povo não quer vencer Quer crescer e ser feliz Bate fundinho Cada tristeza Abre só a vis Plante uma canção Plante uma canção Bate fundinho Cada tristeza Abre só a vis Abre só a vis Abre só a vis Plante uma canção Bate fundinho Cada tristeza Abre só a vis Plante uma canção Já comigo Oh, 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 oh Alles Oh, 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 oh